Olá, pessoal! Eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos resolver mais um exercício de uma integral definida. A sinal alternativa é o que corresponde ao valor da integral definida a seguir. Essa integral aqui, integral de 0 a π sobre 4 de 3 cosseno de 2x menos seno de 3x mais 1. Vamos lá! Isso daqui dá para integrar direto agora, não precisa usar substituição mais. Vamos fazer direto isso daqui. Aqui, constante multiplicando uma função, a constante mantém. Então, mantém. Aí, eu vou integrar cosseno de 2x. Esquece esse 2x por enquanto, porque é a função de dentro. Pensa no cosseno. Qual é a integral de cosseno? Cosseno está para cá, a integral é seno. Mas, cuidado, eu vou colocar seno de x. Lá dentro não é 2x? O 2x continua. Mas não acabou por aí. Calma lá! Qual é a derivada do de dentro? O de dentro é 2x. A derivada de 2x é 2. Se fosse a regra da cadeia, quando eu estivesse derivando, esse 2 ia passar multiplicando. Lembra que na regra da cadeia a gente multiplica pela derivada de dentro? Como na derivada a gente multiplicaria, na integral a gente faz o contrário. A gente divide. Mas eu posso só dividir por quê? Porque é uma constante. Se tivesse x, aí eu não poderia dividir. Eu teria que vir algum método para resolver aí. Mas como é constante, eu posso dividir. Beleza, 3 cosseno de 2x, 3 manteve. Derivado de cosseno é seno, mantive o 2x lá dentro da derivada. E a derivada do de dentro, que é 2, eu passei dividindo. Menos, né? E o seno aqui agora, né? Vamos juntar esse menos, né? Menos seno. Qual que é a integral de menos seno de 3x? O 3x está lá dentro. Vamos esquecer o 3x por enquanto, vamos pensar só no menos seno, tá? Onde que é o menos seno? O menos seno é para baixo. Eu estou integrando, né? Lembra que integral é no sentido anti-horário. Integrar menos seno dá cosseno positivo. Então, vai ser mais cosseno. O 3x a gente mantém, tá? E aí eu pego. Qual que é a derivada do de dentro? É 3. Se fosse derivada, eu ia multiplicar por 3. Mas na integral, vamos fazer o contrário, né? Vamos dividir por 3. Porque a integral não é o contrário de derivar. E aqui 1, né? Integral de 1. Quando eu tenho uma constante, A integral da constante é a constante vezes a variável. No caso, a variável é x, né? 1x. Eu posso colocar só x, né? E aí eu vou fazer isso de zero até π sobre 4. Agora é só substituir. Vamos lá. Todos os x vira π sobre 4. Então, vamos lá. 3 seno de 2. O x vira π sobre 4. Sobre 2. Mais cosseno de 3. O x vira π sobre 4. Sobre 3. Esse 4 está parecendo 9. Sobre 4. Mais o x vira π sobre 4. Menos, troca todos os x por zero. 3 seno de 2 vezes zero sobre 2. Mais cosseno de 3 vezes zero sobre 3. Mais o x vira zero. Igual, igual. Vamos lá. Aqui vai ficar 3. Quanto que é o seno de 2π sobre 4? Aí é o seguinte. Onde que é o 2π sobre 4? Vamos pegar aqui o ciclo trigonométrico. Para a gente enxergar melhor. O π sobre 4 é 45 graus. Esse daqui é o π sobre 4. Eu quero 2π sobre 4. Ou seja, 45 graus vezes 2 dá um 90. Tanto é que se você cortar esse 2 com esse 4, fica π sobre 2 que é 90. Quanto que é seno de 90? Lembra que o seno eu vejo no y. Seno de 90 é 1. Que é o seno de π sobre 2. É 1. 3 vezes 1 sobre 2. Mais. E aqui, cosseno de 3π sobre 4? Bom, vamos lá. Se o π sobre 4 é 45, agora é 3π sobre 4. 2π sobre 4 seria 90. 3π sobre 4 seria aqui, né? 3π sobre 4. Ele quer o quê? Ele quer o cosseno. Aí, cuidado. O cosseno de π sobre 4, o cosseno de π sobre 4, que é 45 graus, seria raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 graus é π raiz de 2 sobre 2. Só que ele quer o 3π sobre 4, que é igual ao valor, só que com sinal oposto, porque o cosseno está aqui no positivo e o do 3π sobre 4 está aqui no negativo. Então, no caso, o cosseno de 3π sobre 4 vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Então, vamos lá. Então, vai ficar aqui menos raiz de 2 sobre 2 sobre 3, tá? Isso aqui dá menos raiz de 2 sobre 2 e o 3 manter. Mais π sobre 4. Menos, e aqui? 3. Quanto que é 2 vezes 0 é 0? Seno de 0. O zero grau está aqui. Seno de 0 é 0. Dá 0 sobre 2. Mais, e 3 vezes 0 é 0. Quanto que é cosseno de 0? Cosseno de 0 é 1. 1 terço. Mais 0. Quanto que vai ficar? Bom, aqui vai ficar... Antes de fazer o MMC, vamos fazer o seguinte. Aqui, 3 vezes 1 é 3, vai ficar 3 sobre 2. Aqui, esse mais com esse menos fica menos. Aí, aqui não é raiz de 2. Olha só o que que é. Tem raiz de 2 sobre 2 sobre 3. O 3, no fundo, é 3 sobre 1, tá? Porque aqui é uma fração e essa fração está dividindo por 3. Eu vou transformar o 3 em 3 sobre 1. Por quê? Seria a fração de cima vezes o inverso de baixo, né? Porque dividir por uma fração é multiplicar pelo inverso da de baixo. Então, no caso, raiz de 2 sobre 2 sobre 3 é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2 vezes 3, tá? 2 vezes 3, vou até colocar já 6 aqui, tá? 6. Então, vamos lá. Já peguei aqui. O 3 multiplicou aqui, o 2 ficou 6, né? Mais pi sobre 4. Nem preciso mais desse parênteses aqui. Vamos já tirar? Porque aqui já zerou. Aqui zerou, ficou 1 terço. Com esse menos, ficou menos 1 terço. Agora, vamos fazer o seguinte. O MMC entre 2, 6, 4 e 2. Vamos ver lá. Se eu for decompor, o 2 já tem que aparecer duas vezes. Já aparece uma vez aqui, mas no 4 aparece duas vezes quando eu for decompor. O 3 aparece uma vez aqui e tem que aparecer no 6. E no 6 é 2 vezes 3. Então, no caso, vai ser 12. Ok? Pode ver que o 12 é o MMC. Faz a conta aí. Pega lá, ó. Não acredita em mim? Faz, pega a conta, você vai ver que vai aparecer 2, 2 e 1, 3. Vamos lá fazer. Então, 12 dividido por debaixo, multiplica pelo de cima. 12 dividido por 2 é 6. 6 vezes 3 dá 18. 12 por 2 é 6. 6, 12, 18. Menos 12 dividido por 6 é 2. E a raiz de 2 dá 2. 2, raiz de 2. Apesar que... Espera lá. Não é melhor fazer isso, não. Porque eu estou vendo aqui que o π sobre 4 deixou separado. Tá? Então, vamos deixar esse π sobre 4 fora. Eu estou vendo que o π sobre 4 ficou para fora. Vamos deixar esse π sobre 4 para depois. Tá? O MMC agora, ó. Agora de 6, 2 e 3. Já vai ser 6. Tá? Já vai ser 6. Porque o π sobre 4... Vou deixar o π sobre 4 lá longe, ó. O π sobre 4 não vai entrar nessa dança aí. Vai ser 6. Por que o π sobre 4 não vai entrar nessa dança? Podia até entrar. Mas, no caso, eu já vi que eu quero que bata com algum desses. O π sobre 4 ficou para fora. Então, vamos deixar ele para fora. Então, agora sobrou só esse, esse e esse, né? Agora entre o 2, 6 e o 3. O MMC é o 6. Então, vamos lá refazer a conta. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 3 é 9. Menos 6 dividido por 6 é 1. Vezes raiz de 2, raiz de 2. O π sobre 4 pulou, né? Deixei para fora. E esse daqui? 6 dividido por 3 é 2. Vezes menos 1 é menos 2. Então, vai ficar aqui... 9 menos 2, 7. Menos raiz de 2 sobre 6, mais π sobre 4. Olha, bateu com o segundo, né? 7 menos raiz de 2 sobre 6, mais π sobre 4. Essa é a resposta certa. Ok? 7 menos raiz de 2 sobre 6, mais π sobre 4. Espero que tenham gostado aí bastante da resolução desse exercício. Abraços. Bons estudos a todos. Não esquece de deixar aí, curtir em todos os vídeos que vocês assistindo no canal. Ok? Não esquece de deixar aí. E aí